Música Olá, vamos saber as dicas culturais para o final de semana? Para quem curte música, o grupo Amigos da Música se reúne para mais uma roda semanal nesta sexta-feira, às sete da noite, no bar e restaurante Abdala, que fica na avenida Antônio Mário de Azevedo, em Duas Pedras. A entrada é franca e a classificação é 18 anos. E a DJ Júlia Bacelar toca o melhor do funk carioca na festa O Baile é Delas, que acontece nesta sexta-feira, às 11 da noite, na Casa Noturna Girasol Music Bar, que fica no Barre Poo. A entrada é franca e a classificação é 18 anos. E ainda nesta sexta-feira, o Bar Loft realiza às 10 da noite a festa Viva el México, com os DJs Bispim e Cris Ká e o cantor Nilton Couto. O bar fica no bairro suíço. Ingressos no local. Classificação 18 anos. Daqui a pouco eu volto com mais informações e dicas culturais para você. Até já!